Cristiano Ronaldo assina para um clube árabe. O povo reage e parece que os comentários não são bons. Cristiano Ronaldo assinou um contrato de dois anos e meio com o clube saudita Al-Nasrar. Ronaldo, que se encontrava livre no mercado depois de ter rescindido com o Manchester United, receberá um prêmio de assinatura de 100 milhões de euros e salário de 200 milhões de euros por temporada, o valor mais alto de sempre da história do futebol mundial. Qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião?